A procura é pequena para completar o esquema vacinal tanto de adultos quanto crianças e tem preocupado em Dourados. Não apenas das doses já disponíveis no Calendário Nacional de Imunização, mas também a bivalente contra a Covid-19. De janeiro até agora foram aplicadas aqui em Dourados pelo menos 36 mil doses dos imunizantes contra a Covid-19. Destes, mais de 24 mil são da bivalente. O número é considerado baixo. Todas as unidades básicas de saúde do município têm doses disponíveis contra o vírus. Além das vacinas do coronavírus, é importante frisar que imunizantes contra outras doenças, como influenza, sarampo, catapora, meningite, entre tantas que fazem parte do Calendário Nacional, também são aplicadas nas unidades. Conforme explica este enfermeiro, que é o gerente de imunização de Dourados. Estamos aí praticamente há três anos trabalhando com a vacinação contra a Covid-19, mas essa percepção de baixa cobertura vacinal vem se arrastando desde 2015, 2016, onde a vacinação das crianças também se encontra baixa. Então nós temos aí vários fatores que podem influenciar. Um deles é a falsa sensação de segurança. Muitos jovens, muitos adolescentes ou pais adultos hoje não conhecem ou não visualizaram, vivenciaram um período, a exemplo da poliomielite que ocorreu nos anos 80, anos 90. Então a falsa sensação de segurança faz com que as pessoas possam pensar que a doença não existe mais e acaba não entendendo a importância da vacinação. Se nós não temos determinadas doenças hoje circulando no país, exemplo da varíola, exemplo da poliomielite, exemplo do sarampo, é porque nós tivemos uma ampla vacinação no decorrer da história. Uma vacina ela é segura, ela é eficaz e ela que vem nos garantindo aí a ausência de doenças nos tempos atuais. Mas se nós não retomarmos isso, entendermos a importância da vacina, podemos infelizmente ter novas situações envolvendo novas doenças aí por falta de vacina. Edivan ainda lembra a importância de agir rápido na hora de imunizar, uma vez que por conta das festividades de final de ano, viagens, férias, a circulação do vírus aumenta consideravelmente. A gente reforça aí que muito embora nós estejamos aí entrando no período de festividade, festar com o calendário vacinal atualizado é mais seguro. Então a gente recomenda que pais responsáveis possam buscar as nossas unidades nesse período aí que seja aí ofertando a vacinação de rotina, até mesmo de campanha em relação ao Covid e a influência neste ano de 2023.